Faltando a número 5, o Quick Break vai se aproximando. Abriram a porta da frente da Quick Break, ela vai alinhando tranquilinha. Pronto, tudo pronto, é o segundo do programa. Vai se ajeitando melhor a Quick Break. Atenção, oi dada a partida para o segundo páreo do programa. Linha 1, Aninka toma a primeira colocação, sacou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro para sempre, aparece em segundo. Lady Rose junto aos paus em terceiro, Rennes aparece em quarto. Em quinta aberta, Dona Plente, Olímpica e Maitê em sexto, Quick Break em sétimo, Pura Beleza em oitavo. Vamos para o final da reta oposta, vão entrar pela grande curva e Aninka acelerou o trem. Tirou três, quatro e cinco de vantagem para sempre lá por fora, firmou-se na segunda colocação. Lady Rose em terceiro, junto a cerca interna, Olímpica e Maitê tomou a quarta, Rennes se atrasou para quinto. Dona Plente aparece em sexto, depois vai atuando o número 5, Quick Break. Na última colocação, Pura Beleza e Aninka desgarrou um pouquinho, mantém a primeira colocação. E dois de vantagem para sempre vai se chegando em segundo. Lady Rose e Rennes lutam pela terceira, Olímpica e Maitê em quinto. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. A Pra Sempre avança para cima da Aninka na luta pela primeira colocação. Por dentro, a Aninka tem vantagem, mantém o corpo inteiro, a Rennes avança por fora, tenta a segunda colocação. E a Rennes feita um foguete, tomou a ponta, alivrando o corpo inteiro, um de luz, vantagem a Rennes. Alivrando o corpo inteiro, um de luz, cá por fora, pra sempre em segundo, Olímpica e Maitê. Aparece em terceiro, na ponta, Rennes. Número 4 na manta, mantém dois e três corpos, vantagem, Olímpica e Maitê. Lady Rose tenta avançar sobre a Pra Sempre, firme, fácil. Na ponta, número 4, Rennes. Lady Rose avançou, tomou a dupla, cruzou a faixa final. Rennes, Lady Rose, Olímpica e Maitê, Pra Sempre, Quick Break, Dona Plante até as demais. Vamos aguardar o placar. Rennes, Lady Rose,